Todas colocadas, asa a glória no primeiro box. Rábido e sorrindo, Namíbia. Indian Rock. Asa a glória no primeiro. Atenção! Foi dada a partida para o quinto páreo. Tinambrosio toma a ponta, cabeça e pescoço. Levantagens, asa a glória juntinho. Nossa Arquinterna já tomou a segunda e a ponta. Tinambrosio em segundo. Garnet está em terceiro. Na quarta colocação, cerejeira. Em quinto, Namíbia. Em sexto, Indian Rock. Em sétimo, Rábido e sorrindo. Oitavo vai avançando por dentro. A roleta de Ibirigui. Vão cruzando a seta dos mil metros. Sinaldo junto aos pausas, a glória tem a ponta. A Tinambrosio em segundo. Por dentro, Garnet está em terceiro. Namíbia em quarto. Roleta de Ibirigui aparece em quinto. Em sexto, cerejeira. Em sétimo, Rábido e sorrindo. Na oitava colocação, Indian Rock. Entram pela variante. Juntinho aos pausas, a Zaza Glória tem vantagem. Um cruz piscasso, Tinambrosio em segundo. Namíbia vai se aproximando. Em terceiro, Garnet está em quarto. Em quinto, Roleta de Ibirigui. Em sexto, já meio balançada. Cerejeira em sétimo, apanhando o Rábido e sorrindo. Oitavo, Indian Rock. Contor da curva chegada. E entram pela reta final, Zaza Glória e Tinambrosio. Namíbia aqui por fora. A Namíbia avança por fora e lá por dentro. Garnet está em base aberto. Roleta de Ibirigui. Pisaram os 300 do vencedor. Aqui por fora, Roleta de Ibirigui. Lá por dentro, Namíbia passa a brigar pela primeira. Cabeça com cabeça, Namíbia por dentro. Roleta de Ibirigui por fora. A Garnet está vai se aproximando em terceiro com o Indian Rock. Aqui por fora, em quarto. Na ponta, Namíbia. Um corpo inteiro. Aqui por fora, Roleta de Ibirigui e Indian Rock lutam pela segunda. Cruzam a faixa final. Namíbia, segundo para Indian Rock. Depois, Roleta de Ibirigui, Garnet Star, Cerejeira, Tinambrosio, Zaza Glória, até rápida e sorrindo. Vamos aguardar o placar. Roleta de Ibirigui. O que é isso?